Eu falo, é que aqui dentro não pode fumar. Vamos respeitar só aqui dentro que não pode fumar. A linha da porta pra fora pode. Ele tá falando que o gerente não veio. O gerente não veio? Não. Por causa do horário. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, fala aqui. Desculpa. Muito obrigado. O gerente não veio. Mas ele... 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 Ele, quando eu vi, sacar um dinheiro, ele fala pro ex... Tenta aí que virar ele, né? Pô, gente, eu posso precisar o dele aí. Viu, pô? Pode vir, ó. Só não dá pra ela, tem meu pessoal. Depois eu tenho o compromisso também. O que é agora é que eu vou dar as caras. Gente, eu não. Falou, tchau. Gerente! Ele não veio não, amigão. Por favor. Vai lá, por favor. Por favor. Não, não. Por favor. Respeita o meu trabalho. Por favor.